aqui a light diesel em seu toy tem divide entrada aqui no meu padrão divide energia vejam meu cabo é um cabo pp todo isolado não tem uma varia no cabo o cabo vem de lá da rede ó todos os lados desse ali externo por fora e vem aqui ó o que devia esse aquele de energia que foi que tem no ramal né ramal de entrada o meu padrão tudo pode fora sobe lá o cabo vem todo por fora não tem uma varia no cabo para eles dizerem que tem desvio no ramal de entrada